Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui com nós tá tudo maravilhoso. Mostrar aqui pra vocês que hoje deu uma chuvinha. Olha, tá muito bonita aqui a grama, bem verdinha, ó. Mostrar um pouco aqui do meu jardim pra vocês. Hoje eu quero mostrar o jardim pra vocês e conversar com vocês. Olha. Não se preocupa com o barulho não, que aqui é demais, viu? Olha aí, ó. Barulho, viu, gente? Olha, gente, que linda essa flor. Tá cada dia ficando mais bonita, olha, tá vendo? Essa aqui já caiu essa parzinha e tá assim agora, olha. Muito linda ela, né? Tá vendo? E tá assim, ó. Hoje o dia todinho chovendo. Muita chuva. Essa aqui também, ó. Ela deu flor. Olha ela aí, ó. Primeira flor que ela dá depois que eu vim. Eu mudei ela pra cá, né? Que ela era lá embaixo. Ela já tinha dado pro lá embaixo. E olha aqui como que tá o meu embisco aqui, ó. Ah! Minha amiga falou que é a varia gata, né? Esse aqui. Lá embaixo ela tá bem mais pintada. Aqui não, ela muda de cor aqui nesse lugar. Olha lá pra cima, ó. Tá bonito lá. Tá? Olha pra lá. Tá bonito. Minha moça ainda é muito bonito. O meu pé de... Minha paineira lá tá recuperando, tá vendo? A lagarta tinha comido. Muita lagarta. E é isso, gente. Eu vou conversar com vocês aqui o seguinte. Olha como tá linda aqui, gente. É que eu mudei aqui nesse vaso, ó. Que a minha nora deu e eu comprei o vaso. Lembra aí que eu fui lá e mostrei aonde que eu compro os vasos? Então, essa daqui, ó. Ela gostou, ó. Tá bem florida. Quando eu mudei, nem flor e não tinha, tá vendo? E eu quero conversar com vocês o seguinte. Pessoal, eu vou viajar. Vou fazer uma pequena viagem. E não vou conseguir visitar vocês. Aonde que eu vou, não vou conseguir. É em Goiânia, né? Lá pra Goiânia. Mas como eu vou ficar lá na casa dos outros, não tem como eu ficar ligando o computador, essas coisas. Notebook. Então, eu não vou mexer com isso, não, gente. Eu vou ficar em dívida com vocês. Olha aqui. Ó, as abelhas acabaram com... Vou mostrar um vídeo aí, ó. Que as abelhas vieram aqui e acabaram com a flor. Nem deixou eu mostrar. Nem deu flor. Elas acabaram com os botões da flor. Aí, pessoal. Eu não vou poder visitar vocês. Porque eu vou estar nessa viagem. Vai ser uma viagem de uma semana. Eu vou deixar uns vídeos prontos aí. Inclusive, esse, tá explicando, dando explicação pra vocês. Que eu vou estar viajando. Porque se eu falhar com vocês aí, é por causa disso, viu? É porque eu estou viajando. Mas eu voltando, eu retorno às minhas funções aí. De acompanhar vocês e estar sempre com vocês. Tá bom? Mas esse videozinho é pra isso. Mostrar aqui como que tá. As minhas plantas. Tá bastante bonita. Né? E falar com vocês. Que eu tô indo viajar. Mas que quando eu voltar, aí eu retorno com vocês aí. Tá bom, pessoal? Se vocês não quiserem vir. Se quiserem vir, eu acho bom. Mas se não quiserem vir também. Fica. Aí é vocês que resolvem. Só peço pra vocês. Perdão. Porque eu não vou poder visitar vocês. Eu tô viajando. Entendeu? Não tem como. É porque eu fico na casa dos outros. Aí eu fico sem jeito, né? De gravar vídeo. De visitar. Porque pelo celular eu não sei fazer nada. Pelo celular eu não sei fazer nada. Tudo aqui é pelo notebook. Olha minha samambaia como tá bonita. As lagartas de uma trela. E assim, olha aqui, ó. Nália. Olha aqui a Nália, ó. Não fica dentro da casinha, gente. A coberta dela é pra fora, assim, direto. E as cadeiras assim, ó. Porque um tempo que nem esse, tá friozinho. Ela abandona a coberta dela e vem e deita aqui nas cadeiras. E ela não aceita isso, né? Aí o que acontece? Ela fica aí, ó. Tirando. Tá numa coceira que eu não sei o que é isso. Então, pessoal. É isso aí que eu tô falando pra vocês. Olha aqui meu... Minha paneirinha como tá linda, gente. Aqui ela se deu super bem, viu? Daqui eu não vou mais tirar ela, não. E olha aqui minha samovara de renda também. Tá super linda. Olha que coisa... O verde tá verde, gente. Olha essa aqui também, ó. O verde ficou muito verde, viu? As plantas tá ficando muito, mas muito lindas mesmo. Verde, mas muito verde. Olha essa aqui. É um verde diferente que elas tão ficando. Tá vendo? Aqui dá pra você ver. Aqui é o brotinho novo. A diferença do verde aqui de baixo, ó. E é isso aí, pessoal. Fazendo esse pequeno vídeo aqui só pra... Registrar pra vocês, deixar aqui a notificação de que eu tô indo viajar, né? Vou deixar aqui. Vou deixar uns vídeos aí na plataforma já prontos. Se vocês quiserem sentir alegria, em nome de Jesus, venha e assista os meus vídeos, tá bom? Aí quando eu voltar, aí eu pago tudo que eu ficar devendo. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Eu vou finalizando o vídeo aqui, porque eu vou deixar ele pequenininho mesmo, só pra avisar pra vocês. Olha aqui minha... Vídeo do Caribe, como tá lindo. E desejando tudo de bom pra vocês, pessoal. Que Deus abençoe vocês grandemente. E brevemente eu vou estar aí com vocês, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti